Gabriel Me usa sem limites, faz o que quiser Minha função agora é te satisfazer Me usa sem limites, faz o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser Minha função agora é te satisfazer Vê se não demora, tô contando as horas Um minuto é muito tempo pra te esperar Quando você vê o tédio vai embora Chega a dar um arrepio só de me lembrar Me usa sem limites, faz o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser Minha função agora é te satisfazer Me usa sem limites, faz o que quiser Que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser Minha função agora é te satisfazer E essa daqui é da minha autoria Gabriel Ferran Gabriel Ferran Maltratando os corações Me dediquei Apostei todas as fichas nesse nosso amor Te amei Mas você não soube dar valor Me iludiu, me enganou Machucou meu coração Decidi, vou te deixar Tô indo embora agora, adeus, bye bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Tô indo e não vou voltar Tchau, tchau Já vou Você não sabe o que é amar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Tô indo e não vou voltar Tchau, tchau Tchau, tchau Já vou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Me dediquei Apostei todas as fichas nesse nosso amor Te amei Mas você não soube dar valor Me iludiu, me enganou Machucou meu coração Decidi, vou te deixar Tô indo embora agora, adeus, bye bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Tô indo e não vou voltar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já vou Você não sabe o que é amar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Tô indo e não vou voltar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já vou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Gabriel Sonhei a vida inteira com esse momento Casamento ao vivo, todo mundo assistindo A igreja lotada Pampanarã Entrada anunciada A noiva Coisa mais linda Meus olhos se encheram de lágrimas Vendo o meu sonho na tela do celular Indo embora de véu e grinalda Aí eu chorei Chorando Aliançam aquele dedo Era pra mim tá colocando Aí eu chorei Chorando Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Eu bebendo Sofrendo Assistindo A live Do seu casamento A noiva Coisa mais linda Meus olhos se encheram de lágrimas Vendo o meu sonho Vendo o meu sonho na tela do celular Indo embora de véu e grinalda Aí eu chorei Chorando Aliançam aquele dedo Era pra mim tá colocando Aí eu chorei Chorando Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Não esperava que um dia Isso estaria acontecendo Aí eu chorei Chorando Eu bebendo Sofrendo Assistindo Assistindo a live No seu casamento No seu casamento Gabriel Fico Maltratando os corações No seu casamento Gabriel Fico Gabriel Fico Maltratando os corações Maltratando os corações Alô meu amigo Meu coração Não tá aguentando Tá cada dia pior Sei que São Paulo Sei que São Paulo é longe De viver aqui Vivendo longe de tu Bebê É muito grande É muito grande a saudade Em nome desse amor Eu vim trabalhar Eu vim trabalhar Em outra cidade Saí do interior Pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração Não tá aguentando Tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Viver longe de ti Pegue o águia branco E vem me ver aqui Pegue o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Ficar longe de ti Pegue o águia branco E vem me ver aqui Pegue o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Viver longe de ti Pegue o águia branco E vem me ver aqui Pegue o águia branco E vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Mas eu não aguento Ficar longe de ti Pegue o águia branco E vem me ver aqui Pegue o águia branco E vem me ver aqui Pegue o águia branco E vem me ver aqui Faço tempo olhando suas fotos No Instagram Vendo como você é linda e tão especial Fica imaginando Fica imaginando ter você aqui pertinho de mim Te beijando e te abraçando E te chamando de amor Como eu queria você Todinha aqui só pra mim Seu corpo no meu corpo Fazendo gostos uma vez sim Baby, I love you Te quero Baby, I love you Gabriel Ferra Maltratando os corações Faço tempo olhando suas fotos No Instagram Vendo como você é linda e tão especial Fica imaginando ter você aqui pertinho de mim Te beijando e te abraçando Te beijando e te abraçando E te chamando de amor Como eu queria você todinha aqui só pra mim Seu corpo no meu corpo Fazendo gostos uma vez sim Baby, I love you Te quero Baby, I love you Te quero Quando eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca desejando um beijo seu Baby, I love you Te quero Baby, I love you Te quero Quando eu te vi Quando eu te vi Minhas pernas tremeu Minha boca desejando um beijo seu Baby, I love you Te quero Dedê Estúdio, Produções de Áudio Tamo juntos, meu parceiro Meu parceiro Marius, Divulgações Tamo junto Tchau, tchau.